Música Amigos que acessam o canal que é o Adiundo, olha ali nesse informativo Cartões, milhas e viagens azul 5 argumentos para pedir inserção da anuidade no azul desenfimente Gabriel Dias O Itaú é mestre em destruir cartões de crédito Azul Linhas Aéreas decidiu mudar as regras, tanto no cartão quanto nas regras de fidelidade Resumo da história Acabaram destruindo com o cartão Visa Infinite Que era um dos melhores cartões mais desejados pelos viajantes Se você ficou insatisfeito com as mudanças do azul Visa Infinite E quer ficar isento da anuidade Eu vou te ajudar, basicamente são 3 canais para pedir inserção Chat do aplicativo Itaú Cartões, central de atendimento Itaú e consumidor o reclama aqui Primeiro, mudança na passagem aérea cortesia A passagem aérea cortesia que sempre foi um dos melhores benefícios do cartão Mudou em 2024, você agora só pode emitir as passagens em dinheiro E a azul cobra caríssimo nas passagens antes Você podia comprar com pontos, o que era perfeito Segunda mudança, no upgrade para a classe executiva O upgrade O upgrade sempre foi um dos benefícios problemáticos Pela pouca disponibilidade Pela pouca disponibilidade É um argumento muito forte de que O marketing para vender o cartão Mas na prática não funciona Bem, além disso, antes você precisava atingir 50 mil pontos em compras no agora Em 2024 dobrou para 100 mil pontos puramente vindos do cartão Para ter direito aos benefícios 3. Redução do limite flexível O Itaú reduziu e ainda pode reduzir o limite flexível dos cartões Isso é péssimo, pois você fica sem saber o limite que realmente tem disponível E pode ter compras negadas 4. Inflação da azul Está cada vez mais caro viajar com pontos azul fidelidade Você consegue boas emissões apenas pontualmente No geral, a tabela de resgate está inflacionada O que faz os seus pontos valerem menos Ou até mesmo serem inúteis 5. A azul está cancelando rotas e tem problemas em aeronaves A malha aérea internacional da azul está com problemas Os voos diretos estão sendo cancelados por falta de aviões O que prejudica a experiência Além disso, há aeronaves com padrão de qualidade baixo Foram colocados em operações Conclusão Há evidências que estão aí e aumentam a cada dia Eu consegui isenção do meu cartão Por isso, ele continuará ativo Além da isenção do Itaú Ainda me deram dinheiro Ainda me deram dinheiro Deixei de usar totalmente o cartão Mas com ele ativo Eu sigo sendo azul fidelidade diamante O maior nível do programa Aqui, o meu objetivo sempre é tirar dinheiro para os bancos E Sempre tirar dinheiro para os bancos Ao invés de dar dinheiro para os bancos É isso aí, gente Eu tenho parceria com o Pax Segundo Quem quiser alguma máquina Só acessar os links Que eu deixo no canal Vou dizer que eu só compro Para ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android Está 12 de 24, não vem Então Ela está na promoção 65% de desconto Aproveite e acompanhe o meu link Está no link atrelado ali Moderninha Pro 2 E Smart 2 No mesmo link E para todas as máquinas O link do Pax Segundo E deixo o link da nova mercado Pago.Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Essa máquina é muito legal Também é nova A minha chega Eu queria dizer O segundo ou terça Eu já faço o unboxing Está a caminho Já viajando para Recife Eu comprei Eu mesmo comprei No meu link Por R$259 E pude parcelar Aquela parcela em 12 vezes No mercado pago Ela está custando R$349 Em 8 parcelas Aproveita Porque no meu link Você tem economia Quase R$100 É isso aí Um grande abraço Tchau, tchau Fica com As energias boas E se inscreve no canal Veja os comerciais E dá o likezinho E comenta E se inscreve no canal 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 E aí